Bom, vamos para a próxima notícia? Agora a gente muda um pouquinho e a gente fala da briga do ano, hein, mais? Isso daqui é legal. Nelfeed, Apple versus Epic, uma batalha que vai além das duas empresas. Então, vamos lá, coloca para a gente um pouco o que está acontecendo nessa grande briga aí que a Epic comprou com a Apple e também com a Google. Vamos lá. Exato, né? Então, eles compraram essa briga no passado, quando a gente começou a falar deles lá em agosto. Só lembrando, a Epic é uma das principais desenvolvedoras de games do mundo. Eles não só são donos da Fortnite, que é o maior game do mundo, como eles também são donos de outros games e da Unreal Engine, que é uma tecnologia gráfica para jogos que são usadas por eles, mas também por outros games também. E o que aconteceu? Lá em agosto, eles começaram a questionar as taxas cobradas pelas lojas de aplicativo, questionaram Google e Apple, mas a briga foi mais focada ali na Apple, né? Então, a Apple cobra 30% de todo mundo que faz alguma venda ali dentro da App Store. E não só a compra de algum jogo, mas também se você vai comprar algum item do jogo, você tem que pagar essa taxa. E aí, o que a Epic fez? Dentro do Fortnite, por exemplo, eles começaram a vender alguns itens dos jogos com desconto para quem comprasse direto na plataforma do jogo, em vez de comprar pela App Store. E aí, acabavam que eles não pagavam esses 30% para a Apple e conseguiam dar esse desconto para o usuário. Óbvio que deu uma briga, né? Então, não só a Apple, mas o Google foram lá, baniram o Fortnite das lojas. Só que a Apple também tirou os jogos dos devices, né? Os iOS dela. Então, você não conseguia jogar os jogos da Epic. E aí, eles fizeram uma grande campanha. Fizeram até uma campanha em cima da campanha de 1984 da Apple, né? Então, falaram, ó, lá vocês estavam freeing os usuários de computadores, agora a gente está freeing os usuários de games, né? E eles lançaram também a hashtag Free Fortnite. Então, foi um negócio aberto, público, e o pessoal começou a tomar lados, né? Estava usando o Free Fortnite por aí para poder ajudar a Epic e também ajudar outros desenvolvedores. Lá em novembro, a Apple até deu uma cedida, né? E eles falaram, ó, então, para quem tem um faturamento de até um milhão de dólares com a gente, a gente vai baixar a taxa de 30% para 15%. Mas não foi suficiente, né? Até porque a Epic não entra nesse menos de um milhão de dólares, né? E aí, outra coisa também que a Epic fez foi um movimento, Qualiation for App Fairness, ela está liderando esse movimento, mas ela também chamou outros desenvolvedores e nada de gente pequena, né? Por exemplo, a dona do Tinder está lá, o Spotify está lá também, né? E aí eles estão brigando aí por taxas mais justas dentro das lojas de aplicativo. Querem algumas regulações aí para facilitar a competitividade de lojas e também deixar o usuário mais livre para ele poder instalar programas fora da App Store, por exemplo. E aí, claro, isso foi para o tribunal, né? Eles estão agora se preparando para as ações começarem. Vai ser uma briga forte, não só porque você está lidando com gigantes Epic versus Apple, mas também porque dependendo das decisões que o tribunal tomar aí pode mudar totalmente o mundo de loja de aplicativo, né? E isso não é nada pequeno, porque as empresas não só estão chamando alguns economistas para colocar argumentos, mas os dois CEOs, tanto o Tim Cook quanto o Tim Swin, vão testemunhar nesses processos, né? E o que vai ser o argumento aqui da Apple para cobrar essa taxa, né? Ela fala que é uma taxa padrão, é semelhante a outras plataformas de aplicativo online, e ela precisa cobrar, por quê? Porque ela investe no desenvolvimento da infraestrutura, que envolve a Apple Store, ela também dá kit de desenvolvimento, interface de programação para os desenvolvedores, ela tem um sistema de análise dos aplicativos para garantir segurança de dados, para não ter roubo de informação, e ela fala que, poxa, ela tem o sistema operacional inteiro ali do telefone, né? E a App Store, nada mais, nada menos, é uma parte fundamental dessa integração do sistema operacional, né? Por outro lado, a Apple que está falando que a Apple, né, acabou criando um monopólio, porque se você quer baixar um aplicativo no seu celular da Apple, você só consegue usar a App Store, acaba sendo um monopólio, né? Ela impede que as pessoas instalem aplicativos fora dessa App Store, mantém o consumidor dentro desse sistema, mesmo que ele não queira, né? Ela fala também que esses processos de análise de aplicativo, eles não são muito claros, às vezes a Apple tira algum aplicativo falando que é uma questão de segurança, mas não explica muito, e por fim, ela, a Epic fala que acaba tendo que cobrar mais dos clientes, porque essa taxa de 30% é muito alta e ela precisa repassar isso para os consumidores dela, né? E o melhor argumento que eu achei deles aqui é que eles falaram que nem todas as empresas são obrigados a passar por essas taxas depois que eles fazem pagamentos. Então, por exemplo, você vai lá, baixa o aplicativo, pagando ou não para baixar o aplicativo, quando você faz alguma transação, o Fortnite tem que pagar os 30% para a Apple. Agora, depois que você baixou o aplicativo de delivery, DoorDash, ou quando você faz alguma compra pelo aplicativo da Best Buy, você não precisa ficar pagando taxas adicionais para a Apple, ou seja, existe um favorecimento ou existe algumas exceções aqui que a Apple faz e não está fazendo para a Epic, por exemplo. Esse eu achei sensacional, né? Mas bem, outros motivos aqui para essa briga ser tão grande é que, como eu falei, são duas gigantes brigando, né? Então, a Apple já abriu aqui que mais ou menos um milhão dos cinco milhões de aplicativos que ela tem disponível ali na App Store são de games. Então, é um setor extremamente importante de aplicativos. Em 2020, a Apple pagou 200 bilhões de dólares para os desenvolvedores que venderam alguma coisa na loja dela. Então, é muito dinheiro que circula. E com essas taxas, a Apple ganhou mais ou menos 64 bilhões de dólares ano passado com isso, né? Então, é uma super fonte de receita. E ainda, ano passado, teve um crescimento gigantesco, mais ou menos 28% versus 2019, até porque a pandemia ajudou o pessoal a ficar meio entediado em casa e ter que baixar bastante aplicativo, né? Ou então, dá o celular para o filho e fala, ó, baixa o joguinho que você quiser, mas fica mais tranquilo aqui em casa, né? A Epic, nesses dois anos que ela ficou na App Store, conseguiu faturar 700 milhões de dólares através da Apple, né? E ela é gigantesca, né? Então, lá em 2020, eles conseguiram bater a marca de 160 milhões de usuários nos jogos de computador deles, né? Então, são duas gigantes brigando, com certeza tem muito holofote nessa briga, mas também, como eu falei, né? Se os tribunais acharem que a Apple não tem direito de cobrar esses 30% dos desenvolvedores, ou se só pode cobrar uma vez, ou se ela não teria direito de fazer esse monopólio com lojas de aplicativo, isso vai mudar as lojas de aplicativo de todo mundo, né? Então, esse modelo de mercado, de vender aplicativo, ou de cobrar a taxa, vai modificar para ela, para o Google e para quem for. Então, é realmente uma decisão muito importante que vai ser tomada ali.